Mãe, poder, motivação, coragem, inspiração, amor acima de tudo. Mãe, significado de entrega, de amor, de proteção, de segurança. Mãe é rainha, rainha do amor. O emprego mais importante que existe no mundo. Amor, companheirismo e amizade. É já nascer como amiga. Existem os seres humanos e existem as mães. Uma evolução da espécie. Mãe, o maior amor do mundo. O sentimento mais nobre que pode existir na face da terra. Um amor incondicional. Mãe, força, garra, coragem e determinação. Mãe, transformação, coragem, amor incondicional. Bom, pra mim, se existe amor incondicional, onde ele se expressa de verdade é na mãe. Um feliz dia das mães pra todas essas mulheres guerreiras, batalhadoras, que nos inspiram todos os dias. Mãe é luz, mãe é referência, é sabedoria, é paciência. Mãe é amor, mãe é vida. Mãe, a razão de tudo. Amor e carinho incondicional. Mãe, linda, amiga, protetora e especial. E que carrega um amor incondicional dentro do coração. Mãe, mamãe, segurança, amor. Um beijo a todas as mamães. Mãe, a razão de tudo. Amor e carinho incondicional. Amém.